Começa agora o seu mais novo programa Mini Podcast, diretamente de Jerusalém, Israel. Papo Franco. Apresentação Rabino, Avraham Franco. Mais um Papo Franco, diretamente de Israel, não é Jerusalém. Especialmente, essa tarde, eu vim aqui em Tel Aviv, entrevistar uma pessoa que eu tenho profundo respeito, carinho. E ela veio lá da minha terra, de Manaus, e ela vai contar um monte de histórias. Eu, antes de chamá-la, eu queria oferecer à Ana Livraria Franco um livro que é muito interessante. É para os parlantes, para os pequenos em inglês, mas também pode usar a tradução. Então, estude o idioma e você vai ter melhores livros. Esse livro se chama Maguenavot, vão falar das alahot dos judeus do Marrocos. E como se vai usar nas tefilotas, nas rezas. Quem quiser adquirir, entra no nosso site e aí eu vou mandar daqui de Israel para vocês. Entra lá e vocês vão achar, viver a maior aventura de todos os tempos. O sóbrio falava assim, e com vocês, com muito carinho, Anne Benchimol. Anne, a Anne é graduada em Letras na Universidade do Amazonas, vice-presidente da CIAM, do Comitê Israelita do Amazonas, historiadora, pesquisadora, casada, dois filhos, netos e uma profunda conhecedora dos judeus do Amazonas. Anne, obrigado. Obrigada a eu por estar num papo franco aqui em Tel Aviv, um lugar tão especial, onde nós estamos podendo desfrutar desse lugar maravilhoso. Obrigada. Anne, você é a primeira, que eu espero que seja uma série de mulheres na frente do comitê, foi na frente agora, atua como vice, mas como é que foi em 2006 a primeira vez que você assumiu? Foi um choque numa comunidade onde só tinha homem, não era? Na verdade, 2006 foi quando o meu marido foi o presidente. O Jaime foi presidente, na sequência foi o meu irmão, o presidente, o David. E aí o David disse, Anne, seja minha sucessora. E eu achava que talvez ainda não estivesse pronta para tamanha responsabilidade. E aí ele disse, vem, vem, tu estás desde 2006 vivendo a comunidade, vivendo o comitê israelita, acho que você está pronta. E assim foi. E eu comecei, na verdade, desde 2005, nós estamos tendo envolvimento na comunidade. E a verdade é que quando você entra, não importa a função que você esteja, o objetivo é fazer, é ajudar, é participar da vida da comunidade. A comunidade passa a ser, ainda mais, uma grande família sua. Uma grande família que tem que ter o cuidado não só das pessoas físicas, mas também da história. Isso aí é a tua área, né? É uma área que também eu me apaixonei do momento que eu comecei na sinagoga. Eu já gostava muito da história, mas eu passei a especificar a minha história com a história dos judeus na Amazônia. Muitas pessoas que tinham seus descendentes do século XIX passam a nos chamar lá no Cian. Então eles perguntam... Até hoje? Até hoje, até hoje. Ah, o meu bisavô, ah, o meu avô... Então são sempre parentes, às vezes parentes distantes até, o bisneto, tataraneto, querendo saber o período que o avô morou na Amazônia. Como é que era? Anny, me explica uma história, uma coisa. Os judeus chegaram em que período na Amazônia? Tem uma data específica ou é? A gente não tem nada registrado. A história dos judeus na Amazônia, eu posso dizer que a história inicia oficialmente no início do século XIX. Então nós estamos falando em 1800 e alguma coisa. Para que nós tivéssemos uma definição dessa data, nós passamos a avaliar outros momentos históricos. Então nós entendemos que seria após os tratados assinados por Dom João VI, que seriam tratados em que você abre o Brasil para novos povos, para novas culturas, passa inclusive a permitir novas religiões no Brasil. Ou seja, você está me dizendo que Dom João VI está fugindo de Portugal, de Napoleão, e os judeus estão chegando na Amazônia? Exatamente, exatamente. Isso a gente está falando em 1800? O início dos judeus, nós falamos que oficialmente seria a partir de 1810. É quando são feitos tratados assinados por Dom João VI, naturalmente que convidados pela Inglaterra para assinarem esses tratados, e aí é com isso de abertura dos portos das nações amigas. E Anny, eles entravam por onde no Brasil? Não era pelo porto de Santos do Rio de Janeiro? Até teve quem entrasse por lá, mas a maior parte, eu diria que 90% dos marroquinos da Amazônia entraram por Belém do Pará. Então a nossa viagem iniciava basicamente em Tanger. De Tanger, as linhas de navegação, elas tinham vários caminhos. Algumas iam até Tanger, Portugal, Tanger, Itália, Ilha da Madeira, Açores, e até chegar em Belém do Pará. Você fala, falou em um dos seus seminários, que a última visão que os judeus marroquinos viam era o cabo do norte de Tanger. É, o cabo espartel. Não é o cabo da esperança? Não, não seria. Até seria um cabo para a esperança. Mas na verdade, eu fico imaginando a saída do Marrocos, você partindo. Normalmente eram jovens, eram crianças. Hoje nós diríamos, são crianças, são meninos recém-completados, 13 anos, recém-feitos, seu bar mitzvah. E eles iam, e muitas vezes por parentes terem chamado no Brasil, ou muitas vezes, como nos primeiros barcos, eles mesmos iam aventurar a nova terra. Então eu penso que olhavam para trás, e a última visão seria o cabo espartel, que é o ponto mais para fora no oceano em Tanger, e ali eles deixavam as suas saudades. O Marrocos foi um país muito bom, que nos abrigou por quase 400 anos. Então nós saímos, obviamente que a situação talvez não estivesse tão boa assim. Para alguns estava boa, para outros nem tanto. Outros precisavam testar a sua sorte em outro lugar. Mas o Marrocos nos abrigou muito bem. Ani, você começou a metade dessa história, mas vamos voltar para Portugal, Espanha, para que o pessoal entenda como é que a gente chegou no Marrocos e parada na Amazônia. Normalmente as pessoas perguntam de onde são os judeus marroquinos, de onde apareceu judeu por lá. Nós temos no Marrocos os judeus que saíram da destruição do templo, mas não são esses que foram para a Amazônia. E nós temos no Marrocos os judeus que saíram de Portugal e Espanha em 1492, com a Inquisição na Península Ibérica. Então normalmente em 92 eles foram para Portugal e quando houve a Inquisição em Portugal, eles passaram para o norte da África para vários países, não foi só para o Marrocos. Então nós temos judeus da Inquisição no Marrocos, temos na Tunísia, bom, temos um leque de outros lugares, inclusive na Holanda. Então nós temos de tudo, mas nós, nosso caso específico, Portugal, Espanha, Inquisição, foram para o Marrocos, era uma terra próxima, uma terra que tinha a facilidade da língua. Nós podíamos falar espanhol no Marrocos. Os nossos irmãos judeus que ficaram no Marrocos receberam a gente dessa tragédia que foi a Inquisição com os braços abertos? Você conhece alguma coisa assim? Ou teve alguma... Não, nunca tive um estudo tão profundo na chegada dos judeus no Marrocos com relação aos outros judeus. Mas historicamente falando e religiosamente falando, nós todos nos protegemos. É verdade. Então, independentemente das diferenças que o tempo pudesse ter trazido para a nossa cultura, nós sempre vamos receber um outro irmão de braços abertos. Eu tenho uma curiosidade para te falar. Quando eu estive como rabino lá em Belmonte, e eu dizia, eu sou de Manaus, lá a gente segue o rito português, espanhol, e eles olhavam assim, mas eles estão lá? Da onde? Aí eu explicava toda a história, eles ficavam muito emocionados, porque lá eles se acostumam, tanto Lisboa como Belmonte e o porto, o costume é marroquino. Então você vai para Lisboa, planta os meu dados, a Cablá de Chabat, como se estivesse em Manaus. Então tem até muitos parentes de pessoas de Manaus que estão em Lisboa. E a gente não está falando agora, estamos falando de 40, 50 anos, né? Então é só para você ver essa força. Então eu vou te contar uma outra curiosidade. Nós em Manaus especificamente, isso já fica até um convite para quem quiser conhecer Manaus e conhecer a nossa sinagoga e o nosso serviço. Eu considero o nosso serviço como uma bolha no tempo. Então nós preservamos... Uma cápsula. Uma cápsula. Nós preservamos hábitos das tradições judaicas e das tradições marroquinas do período da nossa chegada. Então nós, assim, eu poderia até dizer nós não evoluímos, mas não, eu não diria isso porque eu considero o nosso serviço muito lindo. Nós preservamos, nós guardamos no nosso coração a nossa história, o nosso meldado, as nossas tradições... Meldado é a reza. O que é meldado? Fala o que é meldado. São as nossas rezas marroquinas, a nossa tradição, a nossa cantoria tão especial, a nossa comida. Então tudo isso está presente na comunidade de Manaus aos moldes do que nós recebemos em 1810. Como é que é cenoura de Samuel Benchimol? Como foi? Foi uma grande honra ter sido recebida na família do professor Samuel Benchimol. Ele era uma pessoa com um papo delicioso, sempre uma novidade para nos contar e para nos inspirar. Então até os dias de hoje, quando eu até me vejo em alguma dificuldade, o professor Samuel me deu uma inspiração para a resolução desse problema. Ele era muito simples e muito prático. Muito prático, muito simples, muito humano, muito estudioso, muito inteligente, muito capaz. Muito além do seu tempo, né? Muito além do seu tempo. E hoje você olha não só o professor Samuel, que foi uma referência para nós em Manaus, mas teve outros livros que servem como exemplo, o general. O Ramiro Benchimol, sim. Ele tem, eu acho que são três livros muito importantes, das ruínas de Jerusalém, a Amazônia. A gente está falando de 1980, que poucas pessoas conheciam a nossa história. Até essa temática. Inclusive o professor Samuel e ele eram primos. Meu Deus, imagina os dois juntos. Eles eram primos. E a coisa mais linda é ler as cartas entre eles. Então os dois descobrindo as histórias. Você pode ler essas descobertas nas suas cartas. Então eram primos que se queriam muito bem e que tinham, compartilhavam esse amor comum pela Amazônia, pela história dos judeus na Amazônia. Agora, Anny, você teve em vários... Uma poupéia. Vamos botar assim, começar essa pergunta. De ir atrás dos cemitérios israelitas na Amazônia. Quantos cemitérios tem na Amazônia? Se nós formos contar, são mais de 16 cemitérios. Alguns ainda estão por ser divulgados. Ah, tem coisa nova ainda? Tem coisa nova. Break news. É, tem coisa nova. Tem coisa nova, principalmente no estado do Pará. Tem muito cemitério ali que, assim, você... Mas como é que você chegar lá, encontrar... Eu acho que, na minha leitura, encontrar os meus irmãos que estão ali meio que esquecidos... Eu acho que é uma emoção muito... É uma emoção muito forte. É uma energia diferente. Algumas sepulturas que eu já encontrei pela Amazônia, todas as vezes que... Eu sempre brinco. Quando meu marido viaja a trabalho, eu atrapalho. Mas, na verdade, a minha intenção, quando viajo com ele, é ir em busca de sepulturas ou mesmo cemitérios judaicos pela Amazônia. Então, com isso, eu tenho catalogado os cemitérios, tenho catalogado as sepulturas e tenho registrado com fotografias todos os lugares por onde eu passei. E tenho descoberto muitas sepulturas perdidas no fim do mundo, literalmente. Nós, na verdade, eu já fui desde o Acre. Iquitos eu ainda não fui. Mas eu sei que lá existem três ou quatro cemitérios onde são possíveis encontrar as sepulturas judaicas. Inclusive, as famílias de Iquitos, muitas eram famílias espelhadas de Manaus e Belém. Então, se nós formos falar sobre a migração na Amazônia, nós começamos... Eu falei ainda há pouco que entramos por Belém. E de Belém, se nós formos pegar o desenho do rio Amazonas, nós navegamos pelo rio Amazonas até o Peru. Então, de Belém até Iquitos, no Peru, nós formamos comunidades. As comunidades podiam ser nem sempre com sinagoga, mas a maior parte delas com cemitérios. O que eu escutei nos documentários, tem o documentário Heretz Amazônia do nosso querido amigo Davi Salgado e outras pessoas que falam sobre os judeus na Amazônia, é que chegava o período das festas, eles se reuniam numa casa, vinha gente de todos os lugares para fazer Rosh Hashanah e Yom Kippur. Na própria família do professor Samuel Benchimol, o pai dele, o senhor Isaac, tem uma história muito difícil de reconstrução pessoal desde a sua infância. Ele perde o pai aos sete meses de idade, não conhece o pai, a mãe tem um segundo casamento e ele, já um meninote dos seus oito anos, a avó o leva de volta para o Marrocos. Porque no Marrocos, ele teria uma educação melhor na Aliança Israelita. Aliança Francesa. Aliança Francesa Israelita, você conseguiria uma das melhores educações naquele momento. Então, ele só volta para o Brasil quando a mãe dele encontra-se enferma. E ele já tem outros vários irmãos, acho que são outros seis irmãos, meio irmãos. E aí ele volta para ajudar a mãe que está enferma e o padrasto, que também está passando por uma situação de tristeza com toda a situação econômica dele. Já num período onde a economia da borracha não estava tão boa. E apesar de que ele não era ligado à economia da borracha diretamente, mas a economia da cidade era ligada à economia da borracha. E só uma pausa. A economia da borracha, para quem ficou lá no debacle da borracha, todo mundo perdeu mais de 90% do seu patrimônio. Então, quem tinha alguma coisa passou a ter uma mínima coisa. Assim, um ínfimo do que um dia teve. Bom, mas assim, o seu Isaac, ele vai trabalhar em Seringal e nas lonjuras, por onde ele se perdeu, ele tinha alguns judeus na redondeza e eles sempre, eles eram tão interessantes, que eles contavam, o calendário judaico era feito por eles. Ninguém mandava dizer, hoje é Pessah, hoje é Sukkot. Ninguém mandava dizer. Eles contavam as luas. Eles sabiam exatamente quando eram as festas. Então, eles se reuniam, eles se juntavam todos e lá eles faziam as suas comemorações. Você conviveu, como eu, com essa turma que veio do Marroca. Quem não tem saudade do seu Alberto Abecassis, que era marroquino, dizia, o senhor é marroquino? Não, não, eu sou francês. Não falava árabe, ele dizia assim. A nossa geração, essa geração nova, não tem essa identidade. E preservar uma comunidade com rito marroquino deve ser muito difícil, não acha? Eu acho que não, Albert, porque os nossos jovens, eles já encaram o nosso rito como o rito judaico. Não é mais um rito marroquino aprendido com os nossos antigos. E sim, é o que eles são, é a vida deles. Pelo contrário, eles chegam numa outra sinagoga e até às vezes perguntam, como é que é isso? Isso aqui está diferente? Que bonito, eu acho que é porque a gente está ficando velho, eu estou ficando velho. Então a gente conviveu com aquelas pessoas que vieram do Marrocos, aí tem uma nostalgia, né? É verdade. E a gente não, aqui em Israel também, a gente convive com os marroquinos, e eles sempre falam que não é nada a ver com a gente. A gente pensa que a gente, eu penso que eu sou um ali, porque quando eu vou para uma sinagoga marroquina daqui de Israel, é totalmente diferente do que a gente vê em Manaus, em Belém e no Rio. Mas porque eu lhe falei que nós vivemos numa cápsula do tempo. Então tradições que nós temos, tradições muito bonitas, por exemplo, quando um pai, um avô, um tio, um mais velho da família, ele faz ali a Torá, ficam os jovens todos à beira da Tebá, ou Bimá, como queiram. Então os jovens todos ficam ali para tomar a benção do mais velho, para receber o Amishaberá. Mas isso não se faz mais nas outras comunidades. Isso aqui é um hábito nosso, que nós mantivemos. Outro hábito também que se perdeu no tempo. Nós temos o hábito de, ao cumprimentar uma pessoa, nós beijamos a nossa mão. Então aquilo é uma forma, esse beijo, é uma forma de elevar a outra pessoa, dizer, eu honro você. Então você está fazendo um duplo cumprimento, na verdade. Mas essa beijada também foi perdida nas outras comunidades. Então são sutilezas como essa. Você sabe que aqui eu tenho esse costume? Que eu vou na Sinagoga, semana passada eu estava na Sinagoga Italiana, aí eu subi na Torá, apertei na mão, pessoal, todo mundo ficou me olhando, pô, bonitinho isso, mas é verdade, Anny, é uma coisa nossa. É uma dupla saudação. Anny, para poder resumir a comunidade, como é que você me resumiria essa comunidade que eu tanto amo, que é a minha casa, que é Manaus? Agora nós vamos ter que juntar 200 anos de amor. Assim, bem apressadinho. Bem, bem rapidinho, né? Mas eu diria que a nossa comunidade tem três curiosidades, todas, obviamente, relativas ao passado. Nós temos um rabino santo em Manaus. É o rabino milagreiro. Esse rabino, a história dele é muito interessante, porque ele não queria ser santo. Ele nunca pensou na vida dele que ele fosse ser santo. Ele foi para a Amazônia para ajudar as comunidades, tanto do Pará quanto do Amazonas. E a infelicidade do destino acabou que ele contraiu febre amarela e veio a falecer. E no momento que ele está doente, quem toma conta dele é uma senhora. Ninguém queria tomar conta dele, mas veio essa senhora, a Dona Cota Israel, e ela toma conta do rabino. E ao falecer, a Dona Cota, que era uma pessoa boa, que tomava conta das pessoas, era o que eu diria hoje de uma fisioterapeuta, toma conta do rabino. E no final as pessoas perguntam como ela consegue cuidar tanto das pessoas. E ela diz que foram por poderes que ela adquiriu do rabino. E a terceira curiosidade que nós temos é com relação ao Sefer Torá, que é a testemunha da Inquisição. Ele já foi documentado como tendo sido escrito na Península Ibérica. E é um Sefer de mais de 500 anos. Logo, bate com o período da Inquisição. Ele foi levado da Península Ibérica para o Marrocos, do Marrocos para o interior do estado do Amazonas, e que foi a cidade de Itacoatiara, e de Itacoatiara para Manaus. E até lá ele está para nos contar as histórias, as aventuras de um Sefer Torá. Quando eu falo para as pessoas que temos um Sefer de 500 anos, as pessoas falam, na Amazônia não existe. Aí eu tenho que abrir o Google, mostrar a foto. E as pessoas ficam, como é que pode? Eu quero ir lá. E realmente é um símbolo da nossa comunidade. Trazer esse Sefer para cá, teria mais um. Mais um. Assim como o rabino, quando a família desejou transportá-lo para Israel, o professor Samuel Benchimol disse, não, ele foi para a Amazônia para ajudar, então ele fica aqui ajudando. Ele é o nosso embaixador junto à comunidade cristã local. A gente falou da história, teve tantas coisas que o produtor aqui está dizendo, não, tem pouco tempo, então eu vou brigar com ele por causa disso. Estou brincando. Você vai cortar ela. Mas eu gostaria de saber quais são as aspirações do nosso futuro, o judaísmo na Amazônia. A gente pegou uma responsabilidade muito grande dos nossos antepassados. A bola está com a gente. Como é que a gente vai passar essa bola para as futuras gerações? Existe essa preocupação na comunidade? Acho que em todas as épocas, essa é uma preocupação que existe. lendo atas antigas da comunidade, você vê que essa é uma temática que existe desde sempre. Então você vê que como você vai criar novas lideranças, como você vai desenvolver novos jovens para comandar o dia de amanhã. Então esse é um tema que existe sempre. Eu acho que você, obviamente, tem que estar atento a isso, mas o segredo é você manter o jovem engajado e manter o amor do jovem pela comunidade. Então se isso for mantido, se nós conseguirmos manter um ambiente agradável para todas as gerações, nós temos um futuro. E é assim que eu vejo a nossa comunidade para os meus netos, para os meus bisnetos. Se Deus quiser, um dia eles vindo suceder, a história dos seus bisavós, tataravós. E assim vamos. É uma história do ledor vador. Eu, aqui em Israel, sempre que a gente encontra alguém de Manaus em Belém, a gente não encontra um amigo, encontra um primo. A gente fala, ah, o primo, o primo, vem pra cá. E a gente começa a radrear a raquitia. E é muito importante para a gente essa identidade, porque dá até um orgulho. Diz assim, eu vim, eu sou um judeu que vim da Amazônia. E isso é muito importante falar. A gente está chegando na reta final dessa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão assistindo. A internet chega em todos os lugares, né? Então, por favor, deixa essa mensagem para o nosso público. A mensagem que eu deixo é um convite, na verdade. Venham conhecer a comunidade judaica de Manaus. Nós temos muitas curiosidades para conversar, muitas comidas para a gente servir, comidas, coisas gostosas. Da fina, frijuela. Até a nossa harossa, até diferente, especial. Então, o que eu tenho a dizer é, venham conhecer Manaus. Vai ser uma satisfação receber todos vocês por lá. Maravilha. Ping pong. Mas eu tenho uma surpresa para a Anny e para o Jaime. Não sei se vão tomar aqui, mas é um limoncello. Opa! Foi feito na Itália e trouxe aqui para Israel, é caché. Para você, ó. Isso aqui eu não vendo. Opa! Muito obrigada. Muito obrigada. É para vocês, com muita alegria. Muito obrigada. Anny, Amazônia. Um lugar que tem muito ainda a nos contar. Muitas curiosidades escondidas, esperando o povo para desvendar. Eretz Israel, a terra de Israel. Aqui é um sonho para todos. É onde o nosso coração mora. Onde nós sabemos que a nossa casa está aqui. Uma paixão. Minha família, meus netos, o judaísmo. Futuro é? Com esperança, com alegria. Obrigado por fazer essa entrevista, por aceitar ela. Eu estou muito contente, até emocionado. A gente conhece um tempão. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Agradeço a honra de estar no seu canal. Canal que está nascendo, faz pouco tempo que nasceu. Ainda é um rapazinho. E mais é uma alegria participar do seu sucesso. Desejo a você muito sucesso, muita luz. Manda para os meus lá da Amazônia. Como a gente fazia, eu escutava quem estava em Belém, ia para Manaus, pegava o barco e dizia assim, manda para os meus a minha saudade, o meu carinho, a minha paixão, que eu jamais esqueci de vocês, no meu meldado, nas minhas tefilonas. Então, essa é a mensagem. Manda para mim, para eles, que eu não esqueço deles. Todos receberão. Tchau. E a música, tema, Aleluia, que ela gosta. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.